Vanderlei Andrade e a Pantera do Melody Queria que você soubesse que é meu amor Por isso que eu estou pedindo venha por favor Venha de mototáxi, venha com segurança Ele sabe onde estou, a noite é uma criança Venha de mototáxi, venha com segurança Ele sabe onde estou, depois que você chegar A noite é uma criança Onde você está amor, eu quero te ver Me diz o teu endereço, que o mototáxi vai aí em busca de você Onde você está amor, eu quero te ver Me diz o teu endereço, que o mototáxi vai aí em busca de você Queria que você soubesse que é meu amor Por isso que eu estou pedindo venha por favor Venha de mototáxi, venha com segurança Ele sabe onde estou, a noite é uma criança Venha de mototáxi, venha com segurança Ele sabe onde estou, depois que você chegar A noite é uma criança Onde você está amor, eu quero te ver Me diz o teu endereço, que o mototáxi vem aí em busca de você Onde você está amor, eu quero te ver Me diz o teu endereço, que o mototáxi vem aí em busca de você Queria que você soubesse que é meu amor Por isso que eu estou pedindo venha por favor Venha de mototáxi, venha com segurança Ele sabe onde estou, a noite é uma criança Venha de mototáxi, venha com segurança Ele sabe onde estou, depois que você chegar A noite é uma criança Venha de mototáxi, venha com segurança Ele sabe onde estou, a noite é uma criança Venha de mototáxi, venha com segurança Ele sabe onde estou, depois que você chegar A noite é uma criança